Eu vi um vídeo, eu não dei muita importância para esse vídeo não, confesso, eu vi um vídeo do Manuel levando aliança, pedindo noivado, não entendi muito bem se era namoro, noivado e tal, eu vi esse vídeo. E aí, depois desse rolê todo desse vídeo, o que aconteceu? O Manuel foi lá e negou que está noivo da Maria, ele negou, e não só como negou, ele chamou ela de interesseira, não foi com essas palavras mais mó dizer, a gente sabe que ele foi e falou assim, que ela estava perguntando do pertencimento dele, que tinha de bens, perguntou sobre as redes sociais, quem cuidava, quem cuidava da conta dele bancária. E aí, o Manuel Gomes foi lá e falou tudo isso, fez um vídeo falando dela, falando que só ficou quatro dias, tá, que foi para ele se conhecer, que ele não pediu ela em noivado. Vou dar uma informação para vocês, está rolando aí uma notícia aí, disse que eu estava noivo com a Maria, negativo, não estava noivo com ela, nem estou, ela passou quatro dias na minha casa mesmo sem me conhecer, pela primeira vez. E ela chegou, chegou com muitas perguntas, me perguntando o que era que eu tinha de bens, quem mexia nas minhas redes sociais, quem era que mexia nas minhas contas bancárias, e eu disse que era eu. Com quatro dias que ela chegou, ela queria saber de tudo na minha vida, o que é que eu tinha. E ela errei com essa de noiva, eu disse, não, noiva, ela pediu me comprar uma aliança, comprar um namoro, comprei uma aliança, uma para mim e outra para ela, mas não era como noiva. E ela foi embora. Então, como ela estava com muita pergunta, perguntando o que eu tinha de meus bens, eu fiquei fora dela. Aí, eu não quis nada com ela. Ela passou quatro dias na minha casa, mas foi embora, não como noiva, que ela não é noiva minha. E ela estava dizendo que é minha noiva, negativa, eu não tenho nada de noivado com Maria. Eu desejo tudo bom para ela e a família dela. Ela rebateu a falar dele bastante ali, chorando, digamos, não estava bem, dizendo que não estava conseguindo falar, que não ia conseguir falar. Diz que é mentira dele, diz que ele estava chamando ela de farsa, mentirosa, de interesseira. Ela mostrou que está bastante abalada aí, viu? Gente, eu simplesmente não tenho condições de falar agora. Um cara que me jogou na mídia como noiva, um cara que ligou para minha mãe, ligou para as minhas amigas, ligou para todo mundo. Está me fazendo passar de palhaça, de interesseira, de farsa, de marketing. Eu não tenho condições de falar nada agora com vocês. Eu preciso tomar remédio, eu preciso... Eu estou sozinha. Minha família está longe do jalapão. Eu moro sozinha em Palmas. Eu não tenho estrutura psicológica para falar com vocês. Quem que é um mentiroso? O que aconteceu a escola e todo? Realmente, eu não sei o que aconteceu. São outras pessoas que respondem, são outras pessoas que controlam. Assim como o cartão de crédito dele também, fica com uma outra pessoa que vai passando, que vai passando. Ele está me chamando de interesseira, faz um levantamento dos meus bens e dos bens do Manuel. Então, assim, interesse em quê? O Manuel, para mim, ele é um liso. Eu quero saber que dinheiro é esse que o Manuel tem. Porque, assim, até então, o que é colocado na mídia é que o Manuel não tem nada. Porque ele só tem essa casinha lá no Maranhão, que ele só tem esse carrinho e essa motoquinha. Ele mora de aluguel em São Paulo. Inclusive, falei com ele durante os dias que ele estava lá, falei, olha, você vai falar para o pessoal que trabalha com você, que você tem que mudar desse apartamento, porque esse apartamento não tem nem ar-condicionado. Então, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da notícia de hoje. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e até a próxima notícia. E aí Legenda Adriana Zanotto